Olá, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio da websérie As Flores em Meu Ser. Hoje nós vamos conhecer a grevilha. O que será que a grevilha tem para nos dizer? Quais serão as indicações e quem será a essência humana que vai estar aqui comigo hoje? Então fica comigo, curte esse vídeo, deixa seu comentário que nós já vamos começar. Vamos! Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti Olá! Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio da websérie As Flores em Meu Ser. Hoje nós estamos aqui em mais uma flor. Se você está chegando agora, nós temos episódios antes e depois desse que você pode acompanhar de flor em flor e também acompanhar as bases da terapia floral para você entender onde e como nós chegamos até aqui. Nós estamos falando de cada flor do Sistema Floral de Saint-Germain a partir de essências humanas, ou seja, pessoas dispostas a contar suas histórias, o que elas aprenderam com a flor que nós escolhemos. Bom, essa pessoa que vem aqui hoje, ela já veio com outra flor e é um homem incrível. Eu diria hoje que depois conversando com ele nos bastidores, ele é meio pipoquinha igual eu. Ele faz várias coisas, ele vai, ele corre. Eu acredito que ele não gosta muito de lezeira. É um cara do movimento, é um cara do sorriso, é um cara que não sabe e vai atrás para descobrir, é um cara responsável pela idade, é aquele que é amigo e é amigo de verdade. Ele não tem aquela coisa de querer deixar, não, deixa eu fazer essa política aqui com um e com o outro. Não, ele é verdadeiro no que ele faz, no que ele fala e é a nossa pipoca que vem hoje. Então, com vocês novamente aqui nos episódios, João Márcio. Jô, para quem não te conhece, se apresenta. Conta para nós quem é o João e bem-vindo novamente. Oi, cara, adorei essas palavras. É isso mesmo, o cara não gosta dessa coisa meio parada, também não gosta de fazer essas politicagens assim, né, de movimentar as coisas. Bom, gente, eu sou o João, né, eu sou terapeuta floral, sou pro-teacher também do sistema do San Germán e sou astrólogo e sou de tudo um pouco, eu tenho várias camadas, né, o cara que eu costumo dizer. Eu sou aquele que gosta de dar terapia, que gosta de ajudar as pessoas e eu gosto de acompanhar os processos que são muito importantes. Gosto de várias coisas, assim, gosto desse universo terapêutico, mas também gosto das artes, gosto de tudo junto, assim, sabe? Que nem você, assim, cada hora num canto e olhando uma coisa. E também aquela coisa que você disse pra mim no Aloy, né, que me motivou bastante, né, que foi a questão da alegria. E eu também gosto de ver a vida por esse olhar mais alegre pra facilitar as coisas, né, repetindo aqui o mesmo discurso. Mas gosto disso, desse universo, né, de ajudar as pessoas. Eu acho que a gente tem esse trabalho, né, de um com o outro e vai criando correntes e vai criando laços e elos e coisas que vão nos fortalecer num todo. Eu acho que a gente é um todo, sabe, cá? E é isso que motiva muito o meu trabalho. A gente, eu acredito muito que nós somos elos da mesma corrente, sabe? Que se a gente se juntar, todo mundo, a gente vai formar um corpo completo. Eu acredito muito nisso, que nós estamos como se fôssemos pequenas células, sabe? Então, é isso, né, sou o João, tô aí, gente, pra contar mais um pouquinho da minha experiência aqui com esses florais. E falar da grevilha vai ser muito interessante, acredito, porque eu tive experiências muito legais com essa flor especial, assim. Oi, cá. Cá, você tá aí? Tô. Volta. Isso. Caí, voltei, mas estamos aqui firme. Deu um delayzinho, mas você voltou. Muito bom, ok. Bom, e vamos conhecer a história do João. Como é que ele se tornou terapeuta floral? Vocês viram aí que agora ele até mudou o nome do espaço dele, Aurora Boreal. É um grande astrólogo. Então, João, conta pra nós, ó. Astrologia, terapia floral, florais de Saint-Germain, é professor oficial também. Como é que veio esse jogo na vida do João? Porque você é novo. Então, começou a ser de nada. Conta pra nós. É, cara, eu sou novo, né? Gente, eu tenho 30 anos, né? Mas eu sempre gostei muito dessa área do saber e também do cuidado, né? Então, eu sempre fui apaixonado por astrologia, gente. Desde muito criança, né? Depois até posso contar essa história, que ela é bem longa. E aí eu entrei primeiro na astrologia. Eu comecei a trabalhar, a estudar, a desenvolver esse lado astrológico, estudar direitinho, tudo correto. E aí eu entrei em 2018, 2018, 2017, por ali, né? Entre 2017 e 2018, eu criei mais interesse sobre o floral, né? Eu sempre gostei de floral. E eu nem sabia que tinha outros sistemas, né? Eu achava que o floral era uma coisa universal, né? E eu estudava muito, assim, tipo, gostava de saber, as pessoas falavam, vai tomar floral, e floral é maravilhoso. E eu sempre gostei. E eu sempre tive uma coisa, assim, que dizia pra mim, assim, João, você vai trabalhar com isso, sabe? Então, eu sempre quis trabalhar com floral. Da mesma forma que eu sempre gostei de astrologia, eu sempre gostei de floral. Sempre gostei, assim, de graça. Não tinha me tratado antes, não tinha feito nada antes. E aí eu comecei, né? Estudei, aí, através do Renato, nosso colega aqui, que me indicou a Elaine, né? Elaine Reginaldo, que foi a minha mestra de floral. Estudei com ela, né? Com muito prazer, claro. Ela foi maravilhosa comigo no processo. E aí eu comecei a trabalhar. E o floral, assim, ele desenvolveu muito rápido comigo, assim, o cara. Ele, sei lá, começou a vir gente pra atender e experiências e coisas. E é muito prazeroso pra mim, hoje, trabalhar com floral, assim, é uma coisa que eu gosto muito. Claro, hoje eu tenho uma ciência maior a respeito das próprias flores, né? Do Saint-Germain. Conheço outros sistemas, assim, pro entendimento mesmo. Mas os florais Saint-Germain, assim, ele me traz respostas, ele me traz uma gratificação em trabalhar. E acaba me motivando a estudar cada vez mais, sabe? Então, ele é muito, muito, assim, importante na minha vida, tão qual a astrologia, né? Eu trabalho muito com a astrologia também e trabalho com os florais. E foi muito interessante essa minha jornada. Como as duas coisas foram se atrelando a mim de uma forma que hoje eu me sinto único com elas, assim. Eu não consigo imaginar o João trabalhar com essa área terapêutica sem o suporte dos florais. Da mesma maneira que eu não consigo me ver trabalhar hoje sem astrologia, né? Eu trabalho muito, né? Com isso também. Então, foram coisas que foram me construindo. O floral, a terapia, nesse sentido, ela me construiu muito mesmo profissionalmente, assim, sabe? Ela me trouxe base. E hoje eu tô com a Aurora, né? A Aurora Boreal, que é o meu espaço. Onde ali eu trabalho também com atendimentos, trabalho com cursos, enfim. Então, foi assim que eu fui chegando pra essa terapia. Mas tudo começou muito cedo, Caio. Eu até falo, geralmente, que as coisas que eu faço hoje em dia, elas meio que, sei lá, parece que elas estavam pré-programadas, de um certo modo. Tudo que eu faço hoje, eu tinha sempre, desde criança, eu já tinha aquele, não é uma indução, acho que não é a palavra correta. Mas eu tinha aquele feeling, sabe? Que me trazia pra essa questão. Assim como foi pra astrologia, assim com a terapia. E eu sempre gostei das flores, nesse sentido. Eu sempre fui admirador de flores, né? Quando eu era criança, a gente conta uma curiosidade aqui, né? Eu era apaixonado, assim, pela, pelo jardim, assim, da minha avó, né? Eu morei com a minha avó e ela tinha muitas flores. Eu ficava ali, o tempo todo, no meio das flores ali. E tinha hortências, ela tinha hortências imensas ali. Eu sou apaixonado por hortências por conta disso, né? E eu senti uma coisa ali com aquele negócio das flores, sabe? Assim, parece que, e é interessante que eu criança, né? Bem criança. E eu tinha essa comunicação, assim, com as flores, nesse sentido de, sabe? De conversar. É uma coisa de criança, né? Mas você sabe como que funciona, né? Essas questões. E foi assim que eu fui chegando. E eu sempre gostei desse universo. Aí, quando eu descobri que tinha terapia com flores, eu falei, gente, o que é isso? E eu era novo ainda, quando eu descobri sobre isso, assim, né? De ouvir falar, a pessoa tomava florais. Conheci uns amigos da minha família aqui que tomava florais e falava super bem. Falei, gente, o que é esse floral, né? E eu, quando eu tive o primeiro contato, assim, no sentido do saber o que era, eu falei, gente, isso aqui. Eu preciso trabalhar com isso aqui. Fala a minha língua isso aqui. E é isso. Eu sempre tive isso em mente, né? E eu comecei a estudar os florais até tarde, se parar pra pensar, né? Eu comecei a estudar os florais ali com uns 27, 26 anos por volta disso. Então, aí eu encaminhei e os florais, assim, foram apoiadores, assim. São meus apoiadores até hoje no meu trabalho. Eu sou muito feliz e grato mesmo por poder trabalhar com essa terapia, que eu acho que é incrível. E eu acho que é uma terapia do futuro, cara, sinceramente, por várias razões. Eu acho que é uma terapia que ela não é invasiva à natureza, que ela cuida, literalmente, de todos os níveis. E é muito humana nesse sentido do abordar e tudo mais, sabe? Não, e uma coisa que você falou, Jô, que é muito legal, é esse chamado que você teve. Tanto um chamado pra um, pra outro, e unir os dois. Porque nós estamos sendo convidadas a melhor olhar pra dentro e achar as ferramentas que vão nos ajudar. Até porque você assumiu um papel de curador. Eu até vou fazer um adendo, vou pedir pra você falar, porque eu acho que é interessante. Então, eu vou só te tirar pra eu ficar aqui, e aí você volta. Já que a gente tá antes da nossa flor, muito já se ouviu falar do horóscopo, da astrologia, dos signos, e várias outras coisas, e como cada casa vai influenciar. Só que a gente vê astrólogos e astrólogos. Astrólogos e aplicativos mesmo, que vão dar o seu mapa, o que você é. Então, Jô, em meio a tudo isso, porque acaba sendo... Eu já passei com o astrólogo e eu me senti assim, então vou falar de mim. Acaba sendo uma coisa mais mecânica. Olha, o Urano tá aqui, seu Plutão tá aqui, seu Ares tá aqui, você tem isso, isso e isso. Como que o João desenvolveu esse lado mais humano, Jô, em meio... Porque é um mapa, você põe lá, programa, tá lá. Como que você desenvolveu isso e como que você conectou a sua leitura com a astrologia corais? Coisa que eu vejo muito hoje nesse mercado. O mercado é vender, vender, e às vezes não observa muito essa parte. Então, conta pra nós, que eu acho que é interessante. Olha, Ká, é verdade isso que você disse. É que aqui no Brasil, Ká, a gente tem uma questão com a astrologia muito autodidática, né? E a astrologia, ela é estudar a natureza, basicamente. Às vezes a gente não acredita nisso, né? A gente acha que a astrologia, às vezes, ela é uma coisa mística e ela é uma coisa, sabe, quase supra-extra-física. E não é. Estudar a astrologia, basicamente, é estudar a natureza, compreender os seus ciclos, entender as suas respostas, né? Como que a gente, o próprio planeta, responde a esses estímulos, dessas configurações celestes, né? E isso eu devo muito ao meu ensino de astrologia, né? Eu fui ensinado de uma forma onde a astrologia, ela é humana. Eu percebo isso também que você comentou, a respeito do floral, como se ele fosse pra curar o mapa. E o que que tem que ser curado, afinal de contas, né? A natureza, eu aprendi a astrologia dessa forma, que a natureza, ela é perfeita. Então, eu não tenho que ser curado no mapa, parece que a gente nasce com defeito, né? Não parece que a gente nasce com... A gente olha o mapa e fala, nossa, você tem um posicionamento aqui que, meu Deus, é como se o céu tivesse um... Errado, como se tivesse nascido errado. Não, a gente não nasceu errado, não nascemos sob um céu errado, né? Acho muito bonita essa condição de como que os nossos mapas se formam, né? Que a gente nasce, né? E o céu para ali pra gente e fala, eu sou pra você, né? E a gente carrega aquela configuração pra se desenvolver. Mas, eu percebo essa condição também, o Ká. E eu acredito assim, Ká, que às vezes pode faltar, o Ká, até um pouco do estudo, igual você fala da questão do astrólogo mecânico, né? Mas, o mapa, pelo menos pra mim, ele é muito humano. Porque você, pra mim pelo menos, eu começo o mapa ali na retificação do horário de nascimento, né? Do cliente, e dali a gente já vai conhecendo aquelas histórias, através dos fatos que ele trouxe. Você já vai conseguindo entender pra onde que encaminha. E no preparo desse mapa, né? O mapa, ele precisa ser humano, porque você precisa da pessoa, né? Imagina, quantas pessoas não nasceram no mundo, no mesmo dia, horário, e até local, às vezes, que a gente, que nasce aqui em São Paulo, por exemplo, quantas pessoas não nascem por minuto? No mesmo minuto. O mapa é igual, só que as experiências são outras. Por quê? Existe um meio que essa pessoa vai nascer, existem condições que ela vai desenvolver lados desse mesmo céu, né? De acordo com a necessidade, de acordo com os traumas, de acordo com tudo que nos constrói, né? Acho que tudo na nossa vida é construtivo, né? Então, o mapa não é diferente. O mapa, ele precisa ser humano nesse sentido, de você ouvir e você entender. E você perceber ali naquela carta, né? No mapa natal, como que a história da pessoa vai ter sendo, né? E quanto ao floral, como um apoiador nesse sentido, você tem que conhecer bem. Acredita assim, né, Caio, eu, com a minha experiência pessoal, você, quando você quer trabalhar com terapia e alguma ferramenta, você precisa trabalhar, você precisa conhecer bem a sua ferramenta, né? Ou seja o floral, seja o aroma, seja qualquer outra área da terapia. E conhecer também as ferramentas que você vai usar. Se você for usar um mapa natal, você tem que saber de astrologia. Tem. Porque aí você consegue desvendar coisas ali, entender as nuances de uma maneira que não é agressiva e não é mecânica. Ela é, sabe? Ela vem daquela forma. E isso que é o legal na astrologia, né? Você entender que, às vezes, você vê um posicionamento... Vamos dar um exemplo que a gente vai falar de grevilha, que dá uma raiva na pessoa e você vai dar grevilha para a pessoa. Será que é grevilha, às vezes? Por quê? Porque tem um contexto em torno desse mapa. A gente consegue compreender essa história do nativo, né? Que a gente fala, né? Da pessoa que nasceu sob aquele céu. A gente consegue entender tudo isso. Então, assim, a astrologia, ela pode ser uma ferramenta maravilhosa para a terapia floral. No sentido de a gente identificar coisas. Não vou nem usar a palavra diagnosticar, que não é esse o nosso trabalho. Mas identificar situações, identificar questões. Porque ali está tudo. Está a nossa história. Então, que a gente... Memórias, coisas que marcaram, né? A gente ali, desde a primeira infância, por exemplo, né? Que a gente, como terapeuta floral, trabalha muito a infância. Direto ou diretamente, né? Que é onde a gente está sendo construído, né? O momento que a gente está sendo construído. Então, tudo isso, a astrologia, ela consegue trazer para a gente, né? E aí você precisa ter esse olhar holístico, né? Aí entra o holismo, né? Entender as situações e não julgar, né? A gente não... Os astrologia até falavam, né? Na hora que você for julgar uma carta natal. Mas eu acho esse termo um pouco pesado nos dias atuais, né? Eu percebo, assim, quando você for avaliar, por exemplo, um tema natal. Eu vou por esse lado. Que é mais humano. E foi assim que eu aprendi também com os meus professores, né? Com técnica, né? A astrologia, ela precisa ser estudada. Ela tem técnicas, ela tem situações. Mas a abordagem é muito nossa, né? O vocabulário, a abordagem. E é assim que eu aprendi. É fazer uma astrologia que ela é útil para as pessoas, né? E eu acho até uma pena nos dias atuais. A astrologia, ela não ser uma coisa popular, né? A gente até fala entre os astrólogos, né? Tem astrologia popular. Que é aquela astrologia que a gente ri de memes. E a astrologia, ela é engraçada, né? Todo mundo gosta. Porque, ai, meu signo fala isso. E não é só isso, né? Não é nada disso, às vezes, né? O mapa, o nosso mapa é a gente por inteiro, né? Então, não é um sol ali, uma lua lá, um ascendente aqui. É o todo do mapa que vai trazer informações sobre a pessoa, né? Porque prender também a personalidade ao mapa, você se limita, né? Parece que você não desenvolve além daquilo que está previsto, vamos pensar assim, né? Aquilo que está prometido no mapa. E essa não é a questão da astrologia. Ainda mais nesses tempos atuais, né? A gente tem recursos, a gente tem terapias, a gente tem outras formas. Até nas questões da saúde, a gente tem tratamentos maravilhosos e tudo mais. Então, a gente não é mais fadado a um destino, né? Nós, como seres humanos, o mapa, até falo muito com meus clientes, que ele é um GPS. Mesmo, né? Ali tem um bloqueio, ali tem um farol vermelho. E, claro, sem tirar também o véu da realidade disso, porque bloqueio é bloqueio. A gente sabe como funciona, né? Não é uma coisa tranquila, né? Que você fala, ai, gente, um bloqueio é equiderícia. Não é assim, né? A gente sabe que processo, nossa vida, alguns levam a gente numa situação de extremos. O quanto que a gente aguenta firme. Isso que vai lapidando, né? É sofrido? A gente se desgasta? Desgasta. Mas o quanto que a gente soma com essas experiências, que é o importante. Então, o mapa, ele meio que revela. Isso o nome já diz tudo. É o mapa, né? O mapa ali da sua questão. Isso aqui se desenvolve por ali. Tem aquelas questões ali. Então, vamos ter atenção com isso aqui. E como um dos meus grandes mestres sempre falou pra mim, sabendo da condição a gente administra. Então, isso que eu gosto no trabalho da astrologia. E isso ajuda muito no floral. Porque eu consigo, às vezes, entender processos que o cliente não consegue falar. Porque a gente que tá vivendo, né? Com a situação de tensão, eu acho que aí entra muito o nosso lado terapêutico, da escuta, né? Da escuta terapêutica ou escuta ativa. De pegar ali as minúcias do que ele traz, né? E o mapa ajuda nesse processo. Que você consegue pontuar um lugar ali. Fala, olha, aqui tem uma situação. Como foi isso, por exemplo? Aí a pessoa, ela vai trazendo. Porque a gente vai no dia a dia e vai se acumulando de coisas e de eventos de diversas maneiras. E a gente meio que vai ficando meio aterrado, né? Até, sei lá, encoberto por essas coisas. E é tanta coisa ao mesmo tempo. Eu percebo isso muito na terapia, às vezes, né? A pessoa, ela vem com um cesto cheio de coisas. E aí entra o nosso trabalho, né? De pegar a ponta desse fio e ir puxando esse fio até desenrolar todo o novelo, né? E que tá ali bagunçado. E no caso da astrologia, ela é um grande auxiliar, um grande apoiador. A astrologia, ela é uma ciência muito completa, né? Porque ela independe de outras coisas, né? A astrologia, ela funciona completamente sozinha, né? Porque estudar astrologia, o Caio, o que eu falo sempre, é estudar a natureza. É assim que eu aprendi. Você entender a natureza e seus funcionamentos, e tudo faz parte da natureza. A gente, o planeta, o cosmos, o cosmos é o ápice da natureza, né? Então, quando a gente olha pra esse cosmo e percebe as indicações, e a gente vai seguindo esse cosmo, a gente vai conseguindo entender os fluxos naturais. Quando que a natureza vai funcionando, conforme ela vai funcionando, nos seus ciclos mais tensos, nos seus ciclos mais suaves. Então, eu acho que a astrologia é uma linguagem que conversa muito com as terapias integrativas. Muito. Muito mesmo. No sentido de mostrar um norte. E não aquela coisa determinista, né? Ah, você tem um sofrimento aqui, você vai ter dificuldade ali, porque o mapa, ele é congelado ali, né? Aquele céu que a gente nasceu, ele é congelado ali, né? Depois ele continua se movimentando, mas ele é congelado ali. E não é sobre isso mais, a astrologia. A gente tá em tempos que, olha, tem essa indicação aqui. Igual eu tenho um professor maravilhoso também, que fala uma frase que eu gosto muito, que é uma frase dos astros, dos antigos também, que fala, os astros inclinam, mas não obrigam. Então, é sobre isso mesmo. A gente é inclinado, às vezes, a algumas situações, mas a gente não é obrigado a elas, né? Obrigação é uma palavra até muito forte, às vezes, né? Então, é nesse sentido que a astrologia, ela me ajuda no meu trabalho, né? Embora, em atendimento, eu não uso sempre a astrologia, né? Eu acho que uma anamnese, numa consulta floral, ela é indispensável. Indispensável, né? Você conhecer, você procurar entender e ouvir tudo aquilo que aquela pessoa tem pra trazer, toda aquela história ali encarnada, literalmente, tem pra nos trazer. Mas a astrologia, ela pode ser um grande auxiliar. Tem algumas questões que eu uso, né? O mapa do cliente, ele junto com ele, pontua algumas questões. Alguns clientes meus da astrologia vieram pro floral, né? Por conta do mapa mesmo, né? Que já indica aquela questão da necessidade de um apoiador, da necessidade de uma ajuda, né? Nesse sentido terapêutico, né? Por conta da estrutura. E aí, ele me favorece muito nesse sentido. É uma ferramenta grandiosíssima, né? Que quando bem estudada, você saiba aplicar ela da maneira correta, ela é de forma maravilhosa. Ela conversa com todo mundo. Assim como os florais. Eu vejo a astrologia muito próxima dos florais, cara. Que conversa com todo mundo. É isso que eu gosto, né? Igual até falando de outra flor. Pra mim, o símbolo do São Germão, né? Embora a gente tenha ali o São Miguel e tal. Mas pra mim, é o unitato. O unitato, ele fala da proposta do floral pra mim. Nesse sentido. É unir o todo. É todo mundo junto. Ninguém é excluído. Ninguém é sozinho. É todo mundo integrado. Todos nós somos integrados. E a astrologia faz esse trabalho também. De mostrar o seu lugar nessa teia cósmica. Vamos pensar assim, sabe? Nossa. Uma aula de astrologia. Adorei. Gratidão, viu, Jo? E confesso que eu concordo com você. Tanto o humanismo em todas as áreas. Não levar nenhum tipo de terapia integrativa como algo apenas materialista. Que você vai ganhar milhões de reais com a pessoa. Claro, você pode sim se conectar à prosperidade. Mas não esquecer daquele humano que está chegando pra você. Frágil, vulnerável, machucado. O que você precisa acolher. Então, gratidão, viu, Jo? Então, o João deu uma aula para nós. E hoje, olha que interessante. Se nós assistimos o outro aloe que ele trouxe hoje. Olha, parece que é outra pessoa. É outra energia. Porque nós estamos conectados hoje com a grevilha. O que Neide Margonari nos conta? Dessa belíssima flor. Então, vamos ver. Essa aqui, pra quem não conhece, é a grevilha. E a grevilha, ela vem trazer o que pra gente? Ela vem transmutar a energia de raiva, irritação e nervosismo. Preciso fazer um pequeno adendo. A raiva é uma das emoções básicas primárias. E ela vem pra quê? Pra você reagir diante de perigos. Ela traz pra você o movimento. Então, a raiva em equilíbrio é a sua amiga. Ela é ruim quando ela está em excesso. Então, muita raiva ou ausência da raiva. Você fica aquela pessoa bobona, que não reage. Então, das duas formas, precisamos contextualizar essa raiva. Depois, ela vai trazer o equilíbrio. É indicada pra todos aqueles que têm dificuldade de pôr o limite. É um floral muito, muito legal pra que você possa ter o movimento. Pra que você possa se pôr. Pra que você possa enfrentar. Invasão de limite, não sei se vocês que estão assistindo já viveram. Mas é algo muito sério. É algo que traz um super desconforto. Então, grevilha é a flor do sistema que vai transmutar a raiva. Transformá-la e devolvê-la ao equilíbrio. Não vai anular a raiva, porque a raiva existe dentro de todos nós. E em equilíbrio, ela vai te dar o movimento, a força e o impulsionamento necessário pra viver os desafios da vida. Então, vamos ver agora com o João. O que o João aprendeu, Jô, com essa flor? O que ela te ensinou? Conta pra nós. Então, cara, grevilha, pra mim, hoje é uma das essências que eu mais trabalho. Principalmente agora, depois desses tempos pandêmicos, né? A grevilha, ela é engraçada pra mim, assim, porque eu também já usei grevilha, né? E a grevilha, pra mim, ela se mostrou dois lados muito interessantes, cara. Por isso que eu quis muito falar sobre a grevilha. Porque eu atendo muito com ela. Uso ela, a grevilha eu uso muito, né? E nas pessoas, né? Indico muito grevilha. E a grevilha, pra mim, antes de mais nada, pra o pessoal entender tudo, mas eu vejo grevilha como uma lixa, gente. Uma lixa. Lixa mesmo. Sabe aquela lixa grossa, áspera? Que ela tira aquelas ferpas, aquelas farpas, aquelas coisas estranhas que a gente tem. Que eu entendo que a raiva cai assim na gente, né? A raiva, a gente, às vezes, por várias questões, né? Tanto a raiva positiva, que é aquilo que você falou, a gente sem raiva também, a gente apanha na vida, né? Apanha da vida, inclusive, né? A raiva, ela é necessária pra gente poder conseguir, às vezes, se colocar, se impor, né? Se mostrar da maneira adequada, né? E eu vejo, agora, quando você passa esses limites, né? Que a gente precisa do grevilha, que é pra controlar isso, né? E o grevilha, eu vejo ele como uma essência muito equilibradora, né? Eu até falei do alói, que o alói é uma essência educadora, né? Que ela educa a gente, ela ensina a gente coisas que a gente realmente quer, não quer, enfim. E o grevilha, não. O grevilha, eu vejo ele como... Ele vai equilibrar. Equilibrador. Mas ele equilibra como se fosse uma lixa grossa mesmo, né? Ele vai tirar aquilo que tá na gente, aquela coisa, que são as ferpas, né? Uma pessoa muito raivosa, né, Caio? Eu percebo, antes de contar da minha experiência pessoal, eu percebo isso muito nas pessoas que vêm comigo. Ela tá tão fragilizada, às vezes, por várias questões da vida, que ela tá cheia de ferpas, né? E a gente chega nela como se fosse um cacto, né? A gente se machuca, né? Ela invade a gente. Ela dói, às vezes. E, às vezes, essa forma de invasão que o grevilha trabalha, eu percebo muito, que ela trabalha uma extrema carência, às vezes. O grevilha, pra mim, é uma essência que trabalha carência. Uma carência. Que, às vezes, a pessoa, ela recorre de recursos, de eu vou ter que invadir, pra pessoa me enxergar. Olha o grau onde essa pessoa tá, gente. Isso não é uma carência, né? Ela tá quase à beira de um desespero, se parar pra pensar, né? Ela tá ali, gente, me vê aqui, pelo amor de Deus. Eu vou fazer um negócio, eu vou causar uma turbulência, né? Que o grevilha trabalha muito isso. Essas coisas disruptivas, né? Essa intempestividade. E, sabe? A pessoa imprudente, às vezes, né? Que ela não vê o limite, né? Ela vai e pronto. Porque, às vezes, ela precisa ser notada. Ela fala, gente, eu tô precisando de ajuda. Eu vejo que o grevilha é muito assim. As pessoas que chegam pra mim, que precisam de grevilha, geralmente, elas estão com esse ar. Elas falam, eu sou muito nervosa, né? Eu sou muito brava. Eu tô muito irritada. E aquela coisa que é justamente isso. Eu falo, gente, essa pessoa tá carente também. E carência, gente, é uma coisa que ela abarca vários lados. Vários lados. Às vezes, a gente atrela à carência. Muita carência afetiva. E, às vezes, não é sobre isso. Às vezes, é uma carência de atenção. Às vezes, é uma carência de parar. Geralmente, eu percebo no perfil das pessoas grevilha ou cá. É aquela pessoa que ela enfrenta tudo sozinha, às vezes. A vida dela não é fácil. É muitas batalhas, uma luta a cada dia. E ela fica... Pra mim, eu vejo, geralmente, as pessoas grevilhas com o formatinho da flor, nessa coisa meio pra dentro. Porque ela tá exausta dessas batalhas, sabe? E aí, ela vai chegando num limite que, realmente, ela fica cheia de ferpas. E aí, quem chega nela se machuca. A gente dá aquilo que a gente recebe também, né? Então, se a gente recebe muita agressividade, se a gente recebe muita tensão, muita irritação, é isso que a gente vai doar. Porque é isso que foi implantado na gente, né? Todos nós somos solos férteis, né? E a gente pode brotar tudo. E é interessante que o grevilha, eu percebo, que ele vem nessa proposta de encaminhar também essa energia densa. no sentido de, olha, vamos colocar essa energia pra outro lugar, meu bem? Eu vejo ele dessa forma. Eu não vejo o grevilha como uma... A gente, geralmente, pode até pensar que a essência floral, né? Ela tem aquela alma do que ela trabalha. Então, a gente olha pro grevilha e fala, essa grevilha é agressiva. Não, ele não é agressiva, gente. Grevilha, na verdade, ele é reconfortante. Eu percebo muito isso. Por isso que eu falo que ele é uma lixa. Porque ele vem assim, vamos aparar? Vamos lixar isso aqui? Vamos tirar isso aqui, né? E eu acho isso muito interessante nele. Eu vejo ele como uma das essências florais mais doces que tem no San Germano. Mais doces. Doce no sentido, assim, que ela vai na pessoa... Geralmente, quando alguém tem muita raiva, o que a gente pensa, né? Ah, não vou nem falar com ela, né? Ela é brava, né? Ela é raivosa, ela é nervosa. Meu Deus, não quero nem chegar perto. E não é assim que o grevilha faz. Ele chega perto. Ele é muito carinhoso com essas pessoas. Fala, olha, eu entendo essa sua situação. Eu sei aonde você está. Eu sei o que te trouxe aqui. Vamos polir? Vamos trabalhar? E aí eu até vou associar com uma outra flor, né? Que vai ter outro colega, com certeza, que vai conversar sobre. Que eu falo que são as duas lixas, né? Que é o grevilha, essa lixa grossa, que apara, né? Que tira essas ferpas. Que tira essas dores em forma de espinhos. E de machucar o outro, de invadir o espaço e tudo mais. E aí depois vem o airbun, né? Eu sempre falo muito isso. Os dois, pra mim, é um depois o outro, né? Porque o airbun, ele é aquela lixa de acabamento. Agora você já está polido, já está... Vamos dar um acabamento aqui? E vamos sincronizar, né? Mais ou menos assim. É que eu entendo os dois. Eu vejo os dois muito, assim, juntos, né? Por conta do trabalho que eu realizo com grevilha. E sempre depois eu percebo que a pessoa perde um airbun, assim, no sentido de agora eu estou pronto, vou me pulir, né? Mas o grevilha, ele vai nesse grosso, né? Nessa coisa que dói, né? E que dói e que machuca o outro. Esses espinhos, essa coisa dolorosa. Quanto à minha experiência pessoal com grevilha, foi oposta, né? Eu percebi o quanto que as pessoas me invadiam. E me invadem até, né? Vou até trazer umas experiências pessoais, por exemplo, gente. Eu sou uma pessoa que as pessoas têm muitas opiniões, às vezes, né? Claro que isso tem a ver um pouco com a loika também. Falei, obviamente, né? Nada é por acaso, né? Tem uma certa sincronia. Mas quando as pessoas invadiam muito o meu espaço, eu percebi com grevilha o quanto que eu ficava enraivecido. Eu me sentia invadido. E isso me gerava raiva também. E é isso que é a cereja do grevilha, né? Que eu falo, né? É a raiva que as pessoas te causam. E você sente, porque a raiva é nossa. É uma reação, né? A pessoa entra ali no seu espaço e fica raivosa. Fala assim, o que isso? Eu preciso do meu território, por exemplo. E você fica raivoso com aquilo, né? E era o que eu sentia muito. Eu me considero ainda uma pessoa de até certo ponto bem nervosa. Mas estamos aí, terapia e tudo mais. Mas eu trabalho também com as essências, vai ir lapidando muita gente, claro. Mas eu ficava muito nervoso, cara, quando isso acontecia. Sim, sabe? A pessoa entrar no meu espaço e, às vezes, até dar opiniões, né? Que não era adequada ali. Tipo, você é isso, você é aquilo. Você pensa isso, você pensa aquilo. Então, o grevilha, ele também limpa essas questões, eu percebo, cara. Muito, muito. Mesmo assim, daquela pessoa que ela é invadida. Isso aconteceu comigo. Sabe? A gente não consegue expor limites. Assim como o Aloy, que eu comentei, o grevilha, ele também é um colocador de limites. Mas ele é um demarcador, eu vejo. Dessa forma, ele demarca ali, ó. É aqui e aqui você cria uma muralha, assim, ó. E ninguém vai invadir o seu espaço único. Que é importante pra gente, né? Esse espaço único. Tem coisas na gente que é sensível, né? Que é molinha, né? E precisa dessa armadura, né? E quando as pessoas invadem ali, a gente se desequilibra, né? A gente se perde, a gente fica sem foco, né? Sem orientação, às vezes. E o grevilha, ele trabalha nisso, né? Muito. Eu percebo muito o trabalho do grevilha. Tanto comigo, que é essa coisa de perceber o quanto que as pessoas entravam nas minhas coisas, assim, sabe? O quanto que as pessoas invadiam o meu território, né? Eu falo que o grevilha, ele é uma erva pra gente que é guerreira. É uma erva, uma flor, gente, que é pra aquelas pessoas que são guerreiras. Porque o padrão do guerreiro é muito isso, né? O guerreiro, ele trabalha com a raiva, né? Ele precisa ter raiva, precisa ter controle, precisa ter disciplina. E, às vezes, na nossa vida, a gente vai enfrentando essas questões, né, Ká? E aí a gente vai criando... Essa raiva, ela fica meio desmedida. A gente acha que tá sempre no campo de batalha. Ou é ganhar ou perder, matar ou morrer. E aí que entra o grevilha. O grevilha, ele tira a gente desses extremos, né? Ele coloca a gente nesse lugar de tipo, vamos pulir, como eu tava dizendo. Vamos tirar isso, precisa dessas arestas. Calma esse coração, sabe? Acalma, acalma. As coisas têm tempo pra acontecer. As coisas vão melhorar. E eu vejo que a... Eu aprendi, né, com essas terapias. Eu até com o estudo da astrologia, que os nossos... Vamos colocar essa palavra com uma palavra que eu não gosto muito, mas nossos defeitos, né, eles não são o contrário das nossas qualidades, né? Eles são as nossas qualidades em maior ou menor grau. Então, eu vejo uma pessoa que é nervosa, brava, né? Um grande corajoso. Ele é corajoso. Pensa aquela pessoa que tem coragem de invadir o espaço do outro ali, que ele nem sabe como a pessoa vai reagir. É uma coragem, uma baita coragem, né? E é claro que às vezes ele acaba provocando uma dor por conta disso. Mas eu percebo mais ainda no Grevilha, nessa condição sutil do Grevilha, que ele vem acalentar essa pessoa que usa, às vezes, esse recurso simplesmente pra pedir ajuda, por incrível que pareça, né? Aquela pessoa, às vezes, que fala assim, nossa, eu tô tão arrasado que eu preciso, às vezes, invadir um território. O Grevilha, pra mim, ele trabalha quase aquela pessoa que é um soldado romano, né? Vamos conquistar. Invade ali, mete o pé na porta e pá! Vou entrar e... E, às vezes, ele não quer isso. Às vezes, é a maneira que ele encontrou, de acordo com a vida, de conseguir se colocar. É grossa? É grosseira? Por isso que eu falo que a Grevilha é uma lixa? É grosseira. Ela precisa de uma polidez? Precisa. Mas a gente entender esse processo. Isso é o bonito da terapia floral, né? A gente entender que, às vezes, aquela pessoa só tá pedindo ajuda. Falar, gente, eu invadi aqui o seu território, me ajuda, por favor. Eu preciso que você olhe pra essa situação minha aqui. Eu preciso que você me ajude. E como o Grevilha trabalha muito esse arquétipo, eu vejo, do guerreiro, né? São pessoas que têm uma dificuldade, às vezes, de pedir ajuda, né? Porque é uma autosuficiência, né? Tudo é por minha conta, tudo é por mim. É eu que tenho que conseguir. É eu que tenho que fazer. E a gente vai ficando nervoso. Não tem outra palavra. Nervoso, porque você vai acumulando responsabilidades. A dinâmica da vida vai levando a gente pra aquele lugar onde a gente acaba trocando farpas, né? E a gente é invadido, e a gente invade, a gente atrapalha o outro e acaba sendo atrapalhado. Mas é tudo uma questão de equilíbrio, né? E o Grevilha, eu acredito que ele põe a raiva no lugar certo. E eu nem coloco como raiva a partir do equilíbrio. Eu falo, ele coloca a sua coragem no lugar certo. Ele coloca a sua força nesse lugar certo. Porque a pessoa raivosa, ela tem muita força. Ela invade, ela não quer saber. Ela põe a cara pra bater. Literalmente, aquilo que eu falo. Quando você agride o espaço do outro, você está sujeito a qualquer coisa. Olha a coragem que tem por trás disso, né? E é isso que o Grevilha traz, ele inverte. Ele fala, vamos tirar essa raiva aí e vamos trazer essa coragem que tem aí. vamos trazer esse posicionamento firme, esse espírito de liderança. Eu vejo o Grevilha muito nesse lugar. Pelo menos, principalmente, né? Com as pessoas que eu trabalhei com ele. E no meu caso também. Porque eu sou nervoso, né? Era nervoso, aquela coisa, as pessoas invadiam o meu espaço, dava pitaco em tudo. E aquilo me deixava aborrecidíssimo. Eu ficava, nossa, mas que inferno. É sério. Nossa, que inferno é esse? O que eu não consigo? As pessoas acham que são o quê, né? É a casa da mãe Joana? Meu nome é João, né? A casa da mãe Joana agora. E isso me dava muita raiva. Mas era uma raiva interna, né? Eu ficava com aquilo ardendo ali, que eu falava, meu Deus, como é que pode? As pessoas não têm limites comigo. E aí eu percebi que era eu que deixava, de uma certa forma, tem aspectos da nossa personalidade, que às vezes as pessoas captam no nosso exterior, que ela acha que valida esse posicionamento. Não, o João, ele pode. Você pode invadir, por exemplo. Outras pessoas, João, Antônio, Pedro, tantas pessoas que vão estar aqui vendo esse vídeo nesse sentido, sabe? E aí que o Grevilha vem e fala, não, tem um muro aqui. E esse muro precisa ser respeitado. E aí que ele entra. É diferente do Aloy nesse sentido, mas embora eu ache que o Aloy e o Grevilha trabalham muito bem juntos também. Mas o Aloy não, né? O Aloy vai te trazer para o conhecimento. O que você quer, por que o outro invade, ele não tem esse direito, esse é seu direito, esse é seu lugar. O Aloy é um floral que eu falo sempre do lugar de fala, né? Ele te dá o seu lugar de fala. Agora, o Grevilha, não. Ele coloca, ele dá o seu território. Fala, aqui é o seu lugar, queridinho. Aqui. Ninguém entra, ninguém passa. E você também não passa para lá, sabe? É aquela faixa de contenção necessária. Eu vejo o Grevilha dessa forma. Onde você também não se torna uma pessoa até grotesca em alguns aspectos, né? De tão áspera que você fica, né? Mas o que eu gosto no Grevilha é que ele não vem falar de culpados. É isso que eu gosto no Grevilha, né? Ele não fala assim, você tem culpa disso, você é grosso e ponto, você é uma pessoa nervosa, você é uma pessoa raivosa, você é uma pessoa que invade o outro e se recompone. Eu não vejo ele dessa forma. Eu vejo ele como um grande acariciador, né? Ele chega e fala assim, olha, querido, você está um pouco machucado, você está ferido dessas batalhas, e você ficou com farpas, né? É igual uma árvore. Eu vejo o Grevilha muito nessa simbologia, sabe? Quando você corta um pedaço de árvore ali, aqueles galhos, aquela coisa, fica cheio de ferpas, ou seja, ela foi ferida, né? E ela está para ferir, ela está ali no momento de reação. Se chegar aqui, eu vou agredir. E o Grevilha não, ele chega e fala assim, vamos recuar um pouco, vamos recolher esse exército, né? Vamos retirar essa tropa, e vamos pulir um pouco isso? Por que disso? Então, eu vejo o Grevilha uma flor muito carinhosa, né? Com pessoas que precisam de paciência, nesse caso. Diferente do Patins, lógico, mas pessoas que precisam dessa paciência ativa. É isso que eu quero dizer, sabe? Aquela paciência assim do vamos cuidar, vamos aparar essas arestas, né? Vamos deixar isso para lá. Isso não é seu. Às vezes a gente sente raiva com coisa que não é nossa, né? E o Grevilha trabalha nisso. Fala, isso aqui não é seu. Ele delimita mesmo espaço. Isso aqui não é seu. O seu muro vem até aqui, e aqui é o murinho do coleguinha. Isso aqui é do coleguinha, queridinho. O seu é isso aqui. O quanto que tem dali aqui, sabe? E às vezes a gente vai percebendo que não tem quase nada, ou nada, às vezes. Então, o Grevilha, ele, para mim, é uma essência muito gostosa de trabalhar, né? Porque ele revela a pessoa. Eu vejo o Grevilha como um revelador de pessoas. Ele vai lixando ali a pessoa e vai tirando isso, e você vê uma forma maravilhosa, uma escultura linda, entalhada, né? Que eu vejo, eu associo muito o Grevilha com essa coisa da madeira, né? De entalhar e de você fazer um trabalho lindo, lindo, né? Quantas coisas lindas tem de madeira que é no puro entalhe, né? E o Grevilha ali é essa talhadeira ali, né? Que vai assim, aparando, vamos lixar aqui, vamos tirar aqui. E é isso que eu aprendi com o Grevilha, né? E também o inverso, né? Você também respeitar esse espaço, o seu próprio espaço. Não, ninguém invade aqui, ninguém vem colocar uma coisa aqui, ninguém vai armar o seu território aqui dentro, né? Ele é quase patriótico, né? O Grevilha, né? Aqui é a nossa pátria, nós temos esses limites, essas são as fronteiras. É diferente do Aloy nesse sentido dos limites, né? Aqui a gente fala de fronteira, né? A fronteira vem até aqui, e eu vou até aqui. Tanto para o bem quanto para questões negativas, né? Porque às vezes também a gente ultrapassa a nossa fronteira para ir lá querer atacar o território do amiguinho, né? E aí o Grevilha também fala, não, querido, não precisa, né? Volta para a sua fronteira, é aqui, ó. Vamos administrar essa sua fronteira, esse seu território? Eu vejo ele muito dessa forma. Vamos administrar esse território seu aqui? Há necessidade de você invadir ali, a conquista, o território do colega? Não preciso. Então eu vejo ele muito... Eu ia falar de uma palavra meio boba, mas muito fofo nesse sentido, de falar, olha, vem com calma, vamos recolher esse exército, essa guerra não é necessária, é em vão, né? Então eu vejo muito o Grevilha desse jeito, cara. Foi isso que eu aprendi com ele. Uma coisa que a gente precisa ver nessa invasão é que às vezes você se deixa invadir, muitas vezes, inclusive, para ter aquela ideia de pertencimento, para manipular os outros também ao seu redor, para entrar no vitimismo, no coitadismo. Então é uma coisa, é uma flor que, na sua percepção, Jô, pode ajudar essa pessoa também? Porque se a gente for ler aqui, a Neide escreve assim, essência indicada para as vítimas de quem avança sobre os limites físicos, psicológicos dos outros. Mas às vezes, Grevilha pode ser para aquele que invade, não só para a vítima. Porque é isso daí que é legal, nos episódios a gente está meio que ressignificando essa questão. Porque se não você lê aqui, aí você fala, ah, tadinho do João, ele é invadido. Mas e se for ele? E se ele é aquela mãe superprotetora, ou aquela esposa, esposo, que fica em cima? Também a Grevilha pode ser usada nesse caso. O que você poderia dizer sobre essa questão? Ora, o... O Ká, é isso que você disse, né? Aquelas relações que têm o narcisismo envolvido, né? Às vezes, aquela mãe narcisista, a esposa, o marido. Isso, gente, é muito agressivo, né? Pensa você se relacionar com uma pessoa dessa, né? E aí não tem ausência de sentimento até, né? O narcisista, ele sente tudo, né? E o que acontece? Eu percebo, Ká, exatamente isso que você falou. O Grevilha, Ká, assim, falando questões de trabalho mesmo, né? Eu uso o Grevilha principalmente com pessoas que estão invadindo o espaço do outro. Geralmente. Mais do que aquele que é invadido. Aí eu trabalho até outras essências, às vezes, né? Que vem nessa proposta mesmo de acolher aquele que está numa vulnerabilidade, né? O Grevilha eu não vejo... Claro, ele é usado para quem é agredido também. Como foi o meu caso. No meu caso mesmo, eu percebi o quanto as pessoas me invadiam. E o quanto isso acontecia. E o quanto isso aconteceu, né? Deu estar ali... E até parece que o Tadinho do João, como você mesmo disse, né? Tadinho, ele estava ali. Mas o Grevilha, ele vem nessa proposta de te armadurar. Nesse aspecto. Quando a gente está trabalhando uma pessoa que ela é invadida, né? Que ela é vítima de uma raiva ou vítima de uma frustração do outro, ela também está numa vulnerabilidade. E é engraçado, Ká, que essa vulnerabilidade, ela causa raiva na gente. A Grevilha, ela é raiva em todos os instintos. Eu percebo isso. Não é raiva. Ela não é raiva, gente. Olha, coloquei raiva. Ela é a flor que vai trabalhar a raiva em todos os sentidos. Ela é um tônico ali que acalma esses nervos, né? Porque é uma pessoa que invade mais nosso território. E a gente, por ser ser humano, né? A gente tem essa capacidade natural, esse talento natural, que é o ego, né? O ego é importante também, né? E aí que o Grevilha vem na pessoa invadida, ele é um fortalecedor desse ego. Falar, não, querido, aqui tem o seu lugar. Você é essa essência. Você é isso aqui, né? Então, agora, no caso da pessoa que agride também, ela transpõe esse ego, né? Aí ela quer ser centralizadora, ela quer tudo girar em torno dela, e o Grevilha trabalha isso. Essas pessoas que têm um poder, mas às vezes não sabem aplicar esse poder. Não sabem ser generoso, às vezes, com esse poder. Que é aquilo que eu volto a falar. Os nossos defeitos não são opostos às nossas qualidades. São nossas qualidades. E maior ou menor grau. Então, às vezes, se eu tenho um espírito liderança, se eu exacerbo isso, essa liderança, eu sou centralizador, eu sou quase um déspota. E aí entra a Grevilha. Falar, não, querido, calma, tem outras pessoas aqui. Como assim você vai invadir? Você pode crescer mais com outros, né? Em conjunto, você pode crescer mais. Eu vejo Grevilha muito nesse lugar, muito mesmo, dessa pessoa que diz que ela passa, exacerba. E aí que eu volto a falar, na casa da terapia floral, não tem culpados. São circunstâncias. A gente não trata uma pessoa raivosa com Grevilha. A gente trata uma pessoa com raiva naquele momento. A gente é transitório. Então, é onde eu percebo, às vezes, que às vezes a pessoa está numa situação... Uma coisa também, cá, que me lembrei de casos que eu trabalhei muito com Grevilha, foram aquelas pessoas, às vezes, que elas foram muito massacradas. E quando elas ganharem, assim, sabe, venceu pela força? Tipo, não. Tipo, não posso ser massacrada assim. E até eu lembrei de uma história de uma paciente em si, que ela falou pra mim que ela trabalhava... Ela era muito... Sei lá, sofria bullying na escola, né? Vamos colocar nesses termos. Muito bullying, gente. Mas uns bullying agressivos, assim. E aí ela chegou num tempo e falou, não, isso vai acabar. E aí ela inverteu os polos. Ela ficou a bruta, a agressiva, a ponto de agredir as pessoas. Eu vejo que o Grevilha trabalha muito nessas pessoas, às vezes, que ultrapassa esse limite pra agressão. E ela se construiu assim, né? Agressiva. Tipo, você vai invadir meu espaço, eu vou te dar uma pedrada. E seja o que Deus quiser, querido. Cada um com a sua sorte. Eu lembro até uma frase que ela falou uma vez, numa situação, que ela falou assim, quem pode mais, chora menos. E é sobre isso que o Grevilha fala. Fala, não, não tem isso. O Grevilha, ele limpa isso. Ele limpa, literalmente, isso. Fala, não, não precisa disso, meu bem. Pra quê? Por quê? Qual é essa dor aí que você tem que te faz, levar você a agredir o seu alívio, essa pessoa que tá dividindo o mesmo espaço, né? E ele, como te armadura, aquela raiva do outro que não foi trabalhada, aquele outro que não é trabalhado, também não te agride. Então, eu vejo o Grevilha como uma flor, que ele trabalha sempre os dois polos. mesmo na pessoa, às vezes, que invade demais o outro, que é necessária, aquela pessoa que você percebe, o seu paciente, que ele é invasivo, de diversas formas. Aí que também tem a linguagem sutil das coisas, né? Que, às vezes, tem várias formas de você ser raivoso. Às vezes, você não precisa pegar uma mesa e jogar em alguém pra mostrar raiva. Às vezes, não. Às vezes, com a raiva, é aquilo que você falou, cara. A pessoa manipula. Não, eu vou ali, eu vou coagindo. Isso é raiva expressa, né? A coação, o nervosismo. Você se irrita com o jeito do outro e você quer coagir o jeito do outro. Não, tem que ficar bom do meu jeito. Olha o lado centralizador aí. É do meu jeito que é bom, né? Será? Tem outros jeitos, né? Tem outros jeitos. E é isso que o Grevilha vem mostrando. Porque, querendo ou não, a gente gasta muita energia falando sobre isso. Gasta muita energia fazendo isso, né? Ah, eu vou ali forçar o outro e moldar. E vai ser do meu jeito. É do meu jeito que é bom. É assim que eu acredito. E com aquela raiva. Ah, o outro é daquele jeito. Ai, meu Deus. Eu tenho uma raiva. Eu agarro uma raiva. A gente vê muito isso, né? Escuta muito isso no nosso dia a dia, né? Nossa, agarrei numa raiva. Olha que coisa simbólica isso, né? Agarrei numa raiva, né? Que grudou ali naquela raiva. E não quer soltar. Por quê que você agarrou numa raiva, né? Raiva é horrível, né? A pessoa é muito raivosa. Detona com o fígado, né? Várias. A pessoa é um vulcão, né? Furúnculos e tudo. Aquelas coisas. A pessoa está inflamada. Literalmente, né? Você não pode passar perto dela ali. Aquelas pessoas que eu falo que deviam comprar uma camiseta, né? Com aquela plaquinha, né? Que tem nos caminhões de produto inflamável, né? Então, o Grevilha, ele vem abrandar isso. E eu trabalho ele, voltando a falar, principalmente para as pessoas que invadem esse espaço. Por N razões. A gente não está aqui para julgar nenhum motivo. Mas que acabam se impondo demais, né? E que são poderes isso. Eu vejo isso como uma força, um arquétipo de liderança. Só que um mau líder, ele invade, né? Ele não está com tudo, né? Ele quer se sobrepor. É uma liderança. Eu vejo o Grevilha, ele trabalha muito esse pessoal. Eu percebo, cara. Eu trabalho muito também o Grevilha, principalmente com pessoas que são da liderança. Sabe? Aquelas pessoas que... Pacientes ou, enfim... Pessoas que ocupam lugares de liderança. Eu sei que o Algodão também trabalha essas pessoas. Mas o Grevilha, para mim, trabalha muito essas pessoas. Muito. Porque aí você aprende a não invadir também, né? Porque, às vezes, eu quero bater aquela meta, né? E eu preciso bater aquela meta e força as pessoas. E você fica com raiva. Eu não consigo cansar e nervosa. E acaba transmitindo isso para a sua equipe, por exemplo, né? Usando esse cenário de exemplo, né? E em casa também. Quantas mães, às vezes, ou quantos pais, às vezes, que não educar, educa nessa forjado na raiva, né? Quantas pessoas não são forjadas na raiva que a gente atende? Que o pai, às vezes, a gente vai conversar e fala Como é que era a sua relação com a família? Meu pai era nervoso. Meu pai me agredia. Eu vejo o floral Grevilha, ele fala muito nessas pessoas... Agressão. Para mim, é um floral essencial na agressão. A pessoa que agride até o ponto que ela ultrapassa os limites de todos os limites, gente. Ela ultrapassa o respeito, ela ultrapassa o espaço. E ela invade o corpo do outro e deixa marcas, né? A agressão, ela é muito complexa. E o Grevilha, para mim, é um floral para trabalhar agressão e agressor, né? Agredido e agressor. Porque a gente também trabalha com pessoas que têm esse instinto, né? Que não está sabendo se controlar, que não está sabendo se direcionar. E aí acaba invadindo o espaço do outro, acaba sendo agressivo, acaba sendo incisivo demais. E aquilo que eu volto a falar, as pessoas que... Nossos pacientes, às vezes, que vêm nessa criação. Ai, minha mãe era muito severa comigo. Gente, isso é uma forma de agressão. Às vezes, não batia, mas era aquela coisa engessada, quadrada. Você não pode isso, você não pode aquilo. E olha isso. Isso vai acumulando raiva. Por que eu não posso ser quem eu sou? Isso gera raiva na gente, né? E no caso também, quando a gente cresce com poder exacerbado. E não sabe controlar essa força, esse poder, né? E a gente vai e agride o espaço do outro. Porque eu tenho poder, eu vou conquistar. E eu vou invadir e você vai ceder a mim, né? Eu vejo o Grevilha trabalhar muito nesse aspecto da personalidade. Essas pessoas que têm essa postura de dobrar o outro. Ela quer dobrar o outro. É engraçado que o Grevilha, ele é dobradinho, né? E a raiva nesse sentido do Grevilha manifesta, a raiva manifesta, pra mim, ela é a agressão. Você quer encurvar, igualzinho a flor do Grevilha. Você quer dobrar a pessoa na sua força, do jeitinho que eu quero. Porque eu tenho raiva do jeito que você é. Eu tenho raiva do jeito que você fala. A gente se importa com umas coisas tão bobas, né? A gente vê, às vezes, eu já tive experiência de ouvir gente falar assim, ao jeito que aquela pessoa falava, me dava uma raiva. Vinha na hora a Grevilha na cabeça. Falaram, gente, olha só, né? Por que que ela fala assim? Eu não consigo. Olha, só de a gente lembrar, já não dá esse semblante dessa energia densa da raiva? Ah, eu não consigo lidar. Ah, não, não, não. Aqui isso me dá raiva. Não, eu fico nervoso só de pensar. Olha a angústia que isso traz. Só na expressão, né? E a gente quer dobrar. E também, uma coisa que eu vejo, que o Grevilha trabalha, a pessoa que se auto-invade, né? Não respeita os seus limites. Que é agressiva consigo mesmo. Tem gente que é muito agressiva consigo. Gente que tem muita raiva de si. Não gosta do que é. Irritada consigo mesmo. Eu percebo muito trabalho, muito Grevilha, junto com essas pessoas que trazem esse panorama de não se gostar. Mas não se gostar no sentido de não só se gostar, que é uma coisa meio alói ou outras essências, né? Mas não se gostar no sentido de ter raiva de quem é. Eu ouço muitas vezes isso em consulta. Nossa, me deu uma raiva de mim. Eu já ouvi muito isso. Fiquei tão nervosa comigo. Nossa, eu fiquei tão irritado porque eu não consegui fazer. Isso é sobre a gente. É a auto-raiva, vamos pensar assim. Nem sei se existe essa expressão. Mas é uma auto-raiva, uma auto-irritação, um auto-nervosismo. E a gente acaba se invadindo. E isso grita dentro da gente. É alto, é berrante. Que é o que o Grevilha trabalha também, né? O Grevilha trabalha essas pessoas, às vezes, que para chamar atenção, às vezes, ela recorre a uns recursos de som. Aquele som alto. Dança, todo mundo, não estou ligado para ninguém. Dança. O vizinho que lute. Enfim. Ou a pessoa que está perto de mim, que me aceita, que me engula, né? Olha a raiva aí em torno desse cenário. E também para a pessoa que tem essa auto-raiva. Eu uso muito o Grevilha associado, lógico, com outras essências, que vem nessa proposta da auto-raiva. Eu tenho raiva de mim. Ah, eu fui sair com a pessoa, não foi bom, fiquei com uma raiva de mim. Fiquei tão nervoso comigo. Olha, essa frase é muito literal. Fiquei nervoso comigo. Quantas vezes a gente não fala isso? Quantas vezes a gente não pensa sobre isso a respeito da gente mesmo? Não é? Então, é aí que vem o Grevilha. Fala, por que você está com raiva de você, meu filho? O que você tem de errado? O que precisa parar? O que precisa polir? O que precisa colocar no lugar? E a gente acaba sendo vítima da gente mesmo, quando a gente está com essa raiva da gente. Ah, eu não consegui fazer. E que raiva de mim? Sou coitado, tadinho de mim. É claro que tudo também depende do nível. Às vezes é uma falta de preparo. E aí cai a responsabilidade. Às vezes você não conseguiu fazer porque você não se preparou, queridinho. Então, vamos se preparar. Aí até outras fórmulas que vão falar sobre... Outras essências que vão falar sobre isso. Mas o Grevilha também puxa um pouco para esse lado. Fala, olha, você também não demarcou seu espaço. Como é que você está preparado para fazer? Você não está vestido com a sua armadura para você ir lá batalhar isso, né? Eu vejo ele muito desse lado, o Grevilha, né? Muito nesse sentido de armadurar, né? Então, assim, armadurar tanto no sentido positivo. Falar, olha, agora você está vestido com a sua armadura, você está armado, vai lá guerrear. Você está pronto. E o inverso também é válido. E principalmente nesses casos que a pessoa tem essa auto-raiva que gera um auto-boicote, que gera várias coisas, né? Ah, eu não consigo porque, ai meu Deus, né? Ah, que raiva de mim, eu queria poder falar para aquela pessoa. Ah, ela me agrediu, eu queria poder responder. Fiquei com uma raiva, mas não consegui falar. Essa raiva não é nem sobre a pessoa que te agrediu, é sobre você. Você ficou com raiva que você não teve ação. Isso te gerou uma raiva, gerou revolta. Eu acho que o Grevilha também é uma essência que trabalha a revolta em vários níveis. Pessoa revoltada, consigo, com o meio externo. Então, é isso que eu vejo nele. Eu acho que ele trabalha todas essas camadas, todos esses campos de todas as pessoas, cara. Eu percebo muito isso no trabalho que eu faço com ele. E comigo também foi assim. Quando eu comecei a tomar a Grevilha, o caso só para ilustrar, o primeiro impacto que eu comecei a perceber, a atuação do Grevilha, era essa visão panorâmica. Me deu uma visão muito panorâmica. Mas não uma visão lógica, até porque eu uso óculos, eu enxergo muito bem. Mas uma visão até sensorial, de perceber o quanto eu era agredido e, por consequência, o quanto eu agredi os outros. Eu também era extremamente agressivo, porque, às vezes, naquela força de demarcar, como eu disse que o Grevilha demarca espaço, demarcar o meu território, eu socava o outro também. Porque eu me sentia tão agredido que a minha resposta era essa também. Tomou, levou, tomou, levou, sabe? Então, eu precisava dessa lixa também. Vamos polir, né, Joãozinho lindo? Você não precisa se manifestar desta maneira. Grevilha, principalmente para quem já tem um temperamento direcionado um pouco para essa coisa mais bruta, né? Então, eu acho o Grevilha essencial. Para mim, é uma essência que é essencial no sistema. Assim, porque ela é muito contemporânea, eu diria. A gente é muito, hoje em dia, cortisol lá em cima e pronto para o ataque, né? Aquela coisa, né? Parece que você está até drogado, às vezes, né? Então, eu vejo o Grevilha uma essência contemporânea. Ela é para trabalhar nossos tempos atuais. Trânsito, trabalho, o coleguinha que você não gosta, o chefe que você não gosta, e isso vai acumulando raiva. Aí, você chega em casa, tem um garfo fora do lugar, pronto. É o estopim. E você explode, literalmente explode. E aí, você joga, é igual uma panela de pressão, cheia de carne. Você vai acumulando, explode e voa carne para todo o ar. E aí, você já perdeu a sua vez, né? E já se feriu com isso também. Então, é aí que eu vejo o Grevilha. Eu vejo o Grevilha uma essência muito contemporânea, muito, em vários níveis. Daquela raiva agressora e o agredido, e aquela raiva que, para mim, é a mais delicada, que é a raiva sutil. Que você manipula, que você vai ali do lado, vai meio que condicionando, e vai levando para o seu lugar. E, ainda por cima, às vezes, a gente nem percebe, a gente não admite essa raiva. Eu não estou com raiva, jamais, né? Mas, por debaixo, ali, você está manipulando as situações, está manipulando as pessoas, porque, às vezes, você tem uma revolta, uma raiva, você não concorda, uma questão de não concordância com alguém que está no seu entorno. E aí, você fica, né? Vou mexer, vou invadir. Isso que o Grevilha também trabalha. Essa invasão, que, às vezes, não é nem uma invasão raivosa. É invadir por invadir mesmo, né? Tem até um certo sadismo nisso. Então, eu percebo que o Grevilha trabalha esse aspecto sadista, nesse sentido, também, cá. Eu tive, foi, assim, o Grevilha me ensinou muito a trabalhar com o floral. Literalmente, até com outras essências. O Grevilha foi um professor meu. Uma essência professora minha. Porque eu consegui ver com ele todos esses níveis, todas essas camadas, que, às vezes, não é o que é colocado, né? Não que ele não trabalhe isso. É claro que sim, ele trabalha raiva, trabalha irritação, trabalha tudo quanto é coisa. Mas, essa sutileza daquela raiva velada, né? Quem é indicado aí é o Grevilha, com certeza. A pessoa, ela guarda ou ela usa essa raiva para invadir o espaço do outro e manipular tudo. E, às vezes, com isso, ela vai manipulando e vai manipulando. E, quando chega nesse ponto, o Caio percebeu que ele é uma essência que vai trabalhar até a solidão, quando chega nesse ponto. Por que a solidão? Porque, quando você vai fazendo isso, né? Que você vai empurrando as pessoas, você vai invadindo o espaço, você vai atropelando as pessoas, você fica muito sozinho. Você fica só. Porque é só você que se basta, né? Em outra instância, um pouco menor também, eu vejo que o Grevilha, ele trabalha muito bem as pessoas que têm aquele espírito da autossuficiência. Eu posso tudo. Eu invado tudo. Eu consigo tudo. Eu posso tudo. Mas é aquela autossuficiência que é a mais, que queria também uma solidão. A pessoa extremamente autossuficiente, ela vive uma solidão também, porque ela está sozinha. Porque é ela que dá conta de tudo, ela que faz tudo sozinha, ela que dá conta de tudo, ela precisa dos outros para o quê? Na cabeça dela. Para nada. Então, eu me viro sozinha. E aí, gera o quê? Impaciência com o outro, né? Ah, não, deixa que eu faço. Eu já sei fazer. Não, você não sabe. Isso é irritação, ou não é? Né? Então, é nesse sentido. Então, é tudo isso que eu trabalhei com o Grevilha. O Grevilha, para mim, foi uma essência que me ensinou muito mesmo. Muito de verdade. É. A Grevilha aqui está dando o que falar. Ela está trazendo bastante coisa. E essa é essa flutão. Então, gente, olha como nós transcendemos. Vamos ver o que a Neide Magonari nos fala do raio da Grevilha. Então, ela fala assim, que a Grevilha está conectada com a atuação do sétimo raio, violeta, transmutação e libertação. Ela fala assim, transmuta a energia vermelha da raiva, da irritação e do nervosismo. Energia que desequilibra os que não aceitam esse tipo de comportamento. Quando desrespeita o limite do outro, dá o karma. O karma nada mais é do que você adquirir alguns desafios nessa linguagem de que existem desafios que você vai, de alguma forma, precisar vencer nessa vida ou para que acreditem em outras vidas também. O raio violeta desfaz os nossos laços. Então, olha que interessante aqui. Neide Magonari não fala que remove a raiva, mas que transforma ela. tanto para você agredido quanto você agressor. Eu diria que nós somos os dois, hein, Jô? Como você falou. Às vezes a gente agride, às vezes a gente recebe, às vezes você agride e nem sabe que você agrediu. Com uma palavra, um dia que você está mal-humorado, e aí a pessoa fica triste e você não sabe o que você fez. Então, ela vem trazer a gente para o equilíbrio, para a aceitação e para a integração. E essa foi a nossa amada grevilha. Então, eu vou convidar agora o João para a sua mensagem final, Jô. O que você deixa aqui para o pessoal que está nos assistindo. E lembrando que nós estamos gravando esse vídeo em dezembro. Pode pôr a sua mensagem de fim de ano também, viu, Jô? Então, com você, mensagem final, com o João Marcos. Maravilha, Ká. Bom, gente, vamos primeiramente começar com essa mensagem final de ano, né, Ká? É dezembro, né, gente? E isso é grevilha, né? Quantas lutas a gente não enfrentou esse ano, quantas batalhas, né? Quantas agressões a gente não sofreu e quantas agressões a gente não causou, não é mesmo? Às vezes agredir tem disso, né? E olha, a gente está vivo aqui, né, gente? Inventamos pandemia, enfrentamos tanta coisa. E, então, eu deixo uma mensagem aqui nesse sentido de final de ano, gente, para vocês, né? Para todos nós, né? Que nosso próximo ano seja próspero, abundante, com boa fortuna, né? E quando eu falo de fortuna, não é nem financeira, em todos os sentidos, né? Que a prosperidade material, ela é uma resposta a outras prosperidades, né? E que a gente consiga realmente aí fazer um ano bom para todos nós. Buscar o que a gente acredita e realizar sonhos, né, gente? Que a gente está aqui para colocar nossos sonhos na matéria, né? Eu acredito muito nisso, que nossos sonhos, eles são para ser realizados. Essa é a nossa maior mensagem, é a nossa real vocação. E que a gente consiga fazer isso. Então, bom Natal para todo mundo, bom Ano Novo, para quem estiver com seus familiares, para quem não estiver também, que esteja em paz, esteja bem, né? Eu sei que o Natal também, ele traz sentimentos, às vezes, muito dolorosos, né? Porque Natal é nostálgico, né? A gente lembra de pessoas que a gente perdeu, de situações que a gente queria estar. Mas quem não consegue viver isso ainda, ou não pode, né? Por conta, às vezes, da falta de alguém, que é importante, fique em paz consigo, né? Todo mundo está junto o tempo todo, né? Principalmente no caso da perda, né? Quando a gente perde um ente querido, a gente não perde ninguém, gente. A gente só vive em estados, né? A gente está em um estado encarnado, ou está em um estado desencarnado. Isso é segundo a minha crença, né? São estados de vivência. E a mensagem aqui, como eu sempre me inspiro na flor que eu vou falar, né, gente? O Grevilha, ele me traz essa mensagem, assim, realmente de... Vamos cuidar do nosso território, né? Literalmente isso. Cuida do que é nosso, gente. Do que a gente construiu com essas batalhas mesmo. Que, às vezes, o Grevilha vem para acalmar esse espírito guerreiro nosso, às vezes, que está tão ali no calor da batalha, que ele nem entende, às vezes, que acabou a batalha e você está agredindo todo mundo. Mas a batalha já acabou. Vamos descansar? Vamos ver os espólios aqui? Vamos ver o que a gente conseguiu nesse sentido? E eu falo isso no sentido positivo, tá, gente? Não no sentido de invasão. Então, é isso, gente. Vamos cuidar do nosso território. O Grevilha, ele fala muito disso. Vamos cuidar das nossas vidas. A gente cuidar das nossas vidas. Cuidar do que compete à nossa responsabilidade. A gente não invade tanto o espaço do outro, né? A gente invade muito o espaço do outro, principalmente quando a gente pega lutas que não são nossas. Quando a gente assume responsabilidades do outro que não são nossas. Isso já é uma invasão. Então, o quanto que a gente carrega de lutas que não são nossas, né? De batalhas, de sofrimentos que não são nossos. Que não conversa com a nossa energia. Que não fala com o nosso coração, literalmente, né? Então, vamos honrar o que o nosso coração traz pra gente. Acho que essa é a principal mensagem que o Grevilha me trouxe nesse sentido. Vamos cuidar do nosso lugar, do nosso território, do nosso espaço. E zelar e fazer ele ser frutífero, fazer ele ser produtivo, fazer ele ser próspero. E assim a gente não vai invadir o espaço de ninguém. A gente vai acompanhar o espaço de outro alguém ou de outros alguém, né? Que a gente vive em sociedade, né? E aí a gente vai saber até onde a gente deve ir ou deve ficar. Até onde o outro deve vir, a gente deve, às vezes, levantar aquele escudo e falar, não, aqui não. O Grevilha também fala sobre isso. O quanto que a gente também não se defende. E aí as pessoas fazem da gente uma massa de manobra, uma moeba, praticamente. Com um jeito impetuoso. E a gente, às vezes, está fragilizado e se cede a isso. Então, gente, assim, a mensagem principal, vamos cuidar realmente do nosso território. Até onde a gente pode ir e com responsabilidade e até onde o outro deve vir e com a nossa responsabilidade de espaço. Até que você chega. Fora daqui você não entra, fora esse espaço, você não vai entrar. Aqui é meu lugar. E assim a gente vai conseguir confluir e conviver melhor em conjunto. Que é o que faz uma sociedade. Que é o que faz a gente, né? Nós somos seres relacionais. É o que faz a gente viver bem nossas relações. É respeitar ali as individualidades. Então, respeitem as suas individualidades. e não perca um tempo a gente agredindo as pessoas. Não precisa. Não precisa. Use essa energia de uma maneira construtiva, que ela é muito mais próspera, conquistadora e vitoriosa acima de tudo. Muito lindo, Jô. Gratidão pela sua partilha. E não esqueça de lembrar do que o João falou. Use essa energia. Respire fundo. A raiva faz parte de você e ela pode te ajudar a vencer os desafios. Mas não precisa ficar sempre reativo. Vamos equilibrar. Vamos olhar para dentro e iniciar o autoconhecimento. Bom, se você é terapeuta, deixa seu comentário no vídeo, sua percepção sobre grevilha. Se você é uma pessoa que gostaria de tomar, busca um terapeuta floral para poder te ajudar. Porque as flores, elas estão a todos nós. Então, queria agradecer a vocês por mais esse vídeo. Convidar vocês para se inscreverem no canal, deixarem seus comentários, suas curtidas, para que mais pessoas recebam. E para que a gente possa transcender as flores. Então, meu muito obrigado. E até a nossa próxima.